Aquela janela destrangou E tudo por aqui já se animou E temos prazo pra oito mil porções Sozinho é sempre esse lugar Pra cantar não se não dançar Finalmente vou abrir os portões Vai ter gente de verdade Eu vou até estranhar Mas como eu estou pronta pra mudar Por uma vez na eternidade Essas luzes vão brilhar Por uma vez na eternidade A noite inteira vou dançar Não sei se a moção são gases Mas assim é bem melhor Por uma vez na eternidade Ao menos vou tentar Não podem vir Não podem ver Sempre a boa menina deve ser Encobrir Não sentir Encenação Um gesto em falso e todos saberão Se é só hoje seja então Se é só hoje seja então Se é só hoje seja então A espera de aflição A espera de aflição Diga os guardas para abrir O portal O portal Por uma vez na eternidade E os meus sonhos ganham E os meus sonhos ganham A boa menina deve ser Ter a chance de encontrar Encobrir O verdadeiro amor Encobrir Não sentir Não deixar Se é só Sei que amanhã termina Por isso hoje deve ser Por uma vez na eternidade Por uma vez na eternidade Nada vai me deter E as vezes na eternidade 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 E as vezes na eternidade